Olá meus amigos do YouTube, sou o Marcelo Pefister, criador desse canal Plantas e Ervas Medicinais do Brasil. Vamos ao cedro, cedro rosa. Olha que linda árvore, olha o tronco do cedro rosa. Olha aqui pessoal, feri só um pouquinho para você analisar a casca. A casca do cedro rosa, inflamações, infecção do útero, ovário, corrimento, pneumonia, diarreia, inflamações em geral. Tem um vasto uso na medicina popular, o chá da casca do tronco, as cascas assim pessoal. Essa quantidade aqui você faz uma xícara de chá em dococção. Deixa cozinhar uns 5 a 10, 15 minutos. Uns pedacinhos assim, você pode colocar em um copo de 200ml de água e tomar 3 vezes ao dia. Ou fazer lavagem uterina, ou lavar feridas para curar a úlcera. Pessoal, tem uma vasta utilidade. Vai na descrição que eu deixarei as maiores informações do uso medicinal desse cedro, cedro rosa. Vamos acompanhar agora pessoal, desde o início aqui do tronco e vamos subindo para você observar a altura, o tamanho desse cedro. Olha que lindo. Olha pessoal, que espetáculo. olha as folhas. É uma árvore muito linda, muito bela pessoal. Tem uns 20 metros de altura pessoal. Eu calculo mais ou menos uns 20 metros de altura. Este cedro. Olha as características das folhas, está distante, mas dá para observar mais ou menos. Olha a casca do tronco, os detalhes. Essa linda árvore é uma madeira muito utilizada em carpintaria, marcenaria. É uma madeira muito boa, o cedro, para fazer móveis, mais caibros, forro de casa. Olha que maravilha. É excelente o chá pessoal. É um chá excelente. Tem muitas utilidades além do que eu falei, mas na descrição dá uma que vai estar tudo lá detalhadamente para você analisar. Ok? Sou o Marcelo Pepister, criador deste canal. Curta e se inscreva. Ok pessoal? Dá um like, dá um joinha aí. Gostou do vídeo? Então se inscreva. Não apenas assista pessoal. Dá um joinha, dá um like. São vídeos simples, são vídeos humildes, mas com certeza dá para te ajudar aí, para identificar um cedro, um cedro rosa. Eu tenho certeza que através desse vídeo, você vai ter uma noção melhor, um conhecimento melhor. Ok pessoal? Então não deixe de curtir e não deixe de se inscrever neste canal. Plantas e ervas medicinais do Brasil.